Eu tinha 3 anos de idade e tinha uma vida muito boa Tinha um relacionamento muito bom com os meus pais Era muito feliz, tinha tudo o que queria Nós morávamos no sítio e éramos fabricantes e vendedores de farinha Com 3 anos de idade, a minha mãe tem um irmãozinho Formando assim os meus 4 irmãos Mais velha, mais velha, eu e o meu irmãozinho Quando eu fiz 6 anos de idade, o meu pai e a minha mãe se separaram Porque a minha mãe descobriu que o meu pai estava abusando da minha irmã Que tinha 12 anos Só que esse meu pai, ele não é pai da minha irmã e do meu irmão E nem meu, pra ser sincera O único filho dele, biologicamente, é o caçulinho E eu sou registrada, ele me registrou, ele tá dando meu pai por cuidado Mas todo mundo achou a história assim, um absurdo Porque ele já era um senhor de 60 anos de idade E tava molestando a minha irmã de 12 Então minha mãe não mediu esforços, chamou polícia E foi uma bagunça E nessa época minha mãe ficou muito mal, magoada Porque ela perdeu a estabilidade, a casa, a família que ela tinha Pra um cara que tava fazendo mal pra própria filha Tinha um comércio, tinha muita coisa E os filhos do meu pai, que me registrou Eles não deixaram baixo, né? Eles, claro que defenderam o pai deles Então eles ameaçavam minha mãe de tudo quanto é jeito E falaram que o dia que o pai deles fosse preso Por culpa da minha mãe Falou que minha mãe tava mentindo, que minha irmã tava mentindo Eles iriam matar a minha mãe Então o que minha mãe fez, coitada? Por 28 anos de idade, 4 filhos nas costas Ela pegou todo mundo e decidiu se mudar da nossa casa Que era a nossa casa, o nosso lar, né? A gente não conseguia ficar mais ali E aí a gente foi pra uma cidadezinha próxima Mudamos pra uma cidadezinha Quando a gente chegou lá nessa cidadezinha Minha mãe trabalhava Ela estudava, fazia curso de enfermagem Então eu tava com uns 7 anos de idade, mais ou menos E eu tinha muita responsabilidade De lavar roupa, fazer comida ali pra casa E ainda tinha que cuidar de mim Cuidar do meu irmão Então eu tive que aprender a ter responsabilidade muito cedo Tive que aprender muitas coisinhas muito cedo Nesse mesmo período, minha mãe arrumou um namorado Gente, esse cara ficava o dia inteiro Deitado no sofá, jogando no celular E ficava o dia inteiro Minha mãe saia cedo Ele ficava o dia inteirinho Quando minha mãe chegava do serviço A hora que faltava pouco tempo pra minha mãe chegar do serviço Ele pegava uma vassoura Começava a varrer a casa Começava a pegar um pano Como se ele tivesse... E minha mãe chegava no ato da limpeza E eu, ali no meu auge de 7 anos de idade Uma criança já tava entendendo Como aquele cara era malandro Porque era mentira E assim, eu não conseguia ir contra ele, né? Porque ele era o adulto Eu era a criança Apesar que minha mãe sempre ouviu muito os filhos dela Mas ele era folgado Vocês acreditam? Porque eu tinha muita raiva dele Mas, pois bem Não era também de ó, dar certo E nesse período A minha mãe Se entupia de remédio Ela tomava muito remédio A minha mãe era muito depressiva Na verdade, ela ficou dependente de remédio Eu acredito que a mudança A vida dela mudou muito Da água pro vinho Do dia pra noite E uma coisa muito intensa Então, ela passou a ficar dependendo disso Então, ela acordava Ela passava Ela tomava remédio às vezes Ela ficava três dias dormindo Não direto Mas assim, ela acordava Fazer xixi Tomava uma água E dormia de novo Ficava sem comer E era preocupante pra gente A gente era criança E via que não era normal Então, um dia que ela acordou Muito mal à noite E ela pingou umas gotas de tarja preta Só que elas tinham Eram cinco gotinhas E ela virou o frasco E eu, naquele momento Gente, meu irmão tinha Meu irmão tinha uns três anos de idade Por aí Muito novinho Ele virou pra minha mãe Parece até que Deus que usou ele E falou assim Mamãe Não faz isso A gente te ama Naquele momento Minha mãe olhou assim pra ele E desmaiou E foi um desespero Nessa época Minha irmã tava namorando Com um rapazinho Tinha um pé de caju Na nossa casa E ela ficava debaixo Desse pé de caju Com ele E ele era super legal Divertido Eu gostava muito De namorar pra minha irmã Então, nessa época Minha irmã ligou Todo mundo juntou Ligou Chamou a ambulância Eu lembro quando minha irmã ligou Eles começaram a falar Que apanou o tom de voz dela Ela ainda era muito menina Era trote E desligaram Aí a gente teve que ligar de novo Passou o endereço Passou tudo Pediu socorro Viu o desespero Viu que tinha mais gente No telefone Aí a ambulância chegou Quando a ambulância chegou Tiveram que levar minha mãe Minha mãe já tava Tentando reanimar ela Porque a gente não conseguia acordar ela E aí ela foi pro médico Quando ela chegou lá no hospital Meu tio já estava lá Esperando por ela Ela ficou internada na UTI Por tentativa de suicídio Nossa, foi muito complicado E nessa época foi Tipo, a gente era tudo criança Foi um cuidando do outro, né Quando a minha mãe recebeu O auto do médico A família inteira juntou Viu que a condição da minha mãe Não tava legal Viu que os irmãos Os meus irmãos, assim Filhos do pai biológico Do meu irmãozinho Que abusou da minha irmã Continuavam ameaçando Perseguindo a minha mãe Onde ela ia Eles mandavam mensagem Eles perseguiam muito ela E isso tava fazendo mal pra ela Decidiram que a gente fosse Ir pra outro estado Que era melhor Porque a gente tava Numa cidadezinha próxima Melhor a gente ir pra outro lugar Mais distante ainda E assim juntaram e foram Fomos, né Eu, minha mãe Minha irmã e meu irmão Meus irmãos Quando a gente chegou lá A gente ficou numa casinha Arrumaram uma casinha pra gente Mas toda vez que chovia água Subia no nosso joelho Molhava nossas roupas Nossos móveis Nossa roupa de cama Era muito complicado Aí a gente conseguiu Um lotezinho Na verdade O avô da minha mãe Deu pra ela de presente Um lotezinho Que tinha lá E aí a gente construiu A nossa casa de madeira Né E ali a gente começou A ter um pouquinho mais De paz De conforto Por mais que não era Muito confortável Era tudo de madeira Era a nossa casa Então Era bom Porque na frente Tinha uma padaria E tinha um senhor Que morava lá E esse senhor Ele tinha um neto E uma neta A neta Ela tinha uns 20 anos E eu tinha Sei lá Os meus 10 Então gostava muito dela E ela gostava muito de mim Dava amor Carinho Atenção Então eu vivia por lá E nessa época Esse neto Da padaria A minha irmã Eu lembro até dela Dar uns beijos nele Mesmo Ela namorando com o cara Que eu falei pra vocês No pé de caju Porque Mesmo A gente mudando Pro Pará Eles continuaram Namorando a distância Eles se ligavam Eles conversavam Essas coisas E nesse dia Que minha irmã Estava dando uns beijinhos A esse rapaz Eu lembro Que a gente Estava Ia ter uma festinha Lá E a gente foi E a gente participou E nessa padaria Tinha três quartos Que era o quarto do avô O quarto do neto E o quarto da neta Que é minha amiga Tinha uma rede Em cada quarto A gente estava assistindo Televisão Todo mundo junto Na sala E todo mundo dormiu E eu dormi No colchão Comigo E foi quando eu percebi Só que eu fiquei Muito sem graça E eu fiquei Sem reação E de repente Ele começou a passar A mão na mão E eu comecei A me mexer É como se eu não estivesse Vendo nada De repente Eu sinto um negócio Quente E nojento Na minha perna Tipo um líquido Foi bem nojento Eu lembro Que eu Comecei a chorar De caladinha Ele me deu um beijo E dormiu E eu não conseguia Piscar o meu olho Não dormi direito No outro dia Eu acordei cedo Para ir embora Para casa E eu lembro Que ele já tinha Levantado E ele falou Sempre a mim Ai, pega a vassoura E ajuda eu A limpar a padaria Hoje Eu saí pelas portas De fundo De canto Quietinha E fui embora Para casa Quando eu cheguei lá Minha mãe viu Eu estava eufórica Eu estava nervosa Eu estava com medo E minha mãe perguntou O que tinha acontecido E eu peguei E falei Mamãe O fulano Tentou fazer comigo Igual o papai Fez com a minha irmã E aí Como a gente já entendia Mais ou menos A minha mãe Chamou a polícia Aí foi aquele negócio Tudo Minha mãe voltou A tomar remédio Voltou a ficar pior Foi bem complicado Sabe Nessa época Depois desse episódio Eu fiquei Bem apreensiva Porque Minha mãe Ela já era muito dependente Ela já tinha tentado Se matar Ela não era Totalmente forte Só que nessa época Ela decidiu Entrar para a igreja E ali Ela começou a sentir Força Coragem E começou a se curar E começou a voltar Para o estado dela Assim Mais feliz Mais alegre Mais tranquila E foi até interessante Nesse percurso Que a gente passou Da igreja Foi então Que as coisas Começaram a melhorar Que a cabeça dela Começou a ficar melhor E a gente decidiu Voltar Para a nossa casa Porque a gente Estava morando Passando terreno Passando fome E olha A gente comeu água Com farinha Muitas vezes A gente não tinha O que comer A gente não tinha Sabe Para onde ir A gente não tinha Nossa sim Foi bem complicado Então a gente decidiu Juntar as nossas coisas E voltar para a nossa casa Nesse período Que a gente voltou Para onde era A nossa casa As coisas começaram A querer se ajustar Minha mãe Eu lembro que ela casou Ficou seis meses casada Mas não deu certo Ela separou E aí depois O meu irmão Se alistou para o exército E foi transferido Para o Amazonas E foi tocar a vida dele E a gente ficou muito feliz Porque ele estava Encontrando um rumo Um sentido Um propósito Quebrando todo aquele ciclo De que a gente não sabe O que a gente quer da vida Por algo que ele gostaria Então foi muito inspirador O meu irmão Ter ido para o Amazonas Nesse mesmo período Do lado da nossa casa Tinha um quartinho Então Minha irmã decidiu Casar com o namorado dela Do pé de caju Ele era meu cunhado E era muito legal Porque meu cunhado Era divertido Ele era parceiro Ele era amigo Nesse mesmo período Que a gente voltou Também A minha mãe Conheceu o namorado dela Ele era super Gente boa Comunicativo Compreensivo Usa palavras Sábias Para edificar o ar Nossa Foi onde a gente Começou a ter um pouco Mais de estrutura Até que A minha mãe Arrumou um emprego De noite E quando Minha mãe arrumou O emprego A noite Eu pegava O meu irmãozinho Pegava o colchão E ia dormir No quartinho De meu irmão Com meu cunhado Porque A gente não queria Ficar sozinho E no começo Era ótimo A gente ria A gente brincava A gente assistia TV A gente cozinhava juntos Ixi Era super legal Até que um dia Eu acordei com ele Porque como a gente Ficava todo mundo Junto e misturado Foi ele com a mão Dentro da minha roupa E aí Eu lembro Que eu fingi Que estava dormindo Porque Eu fiquei tão decepcionada Tão decepcionada Gostava tanto dele Tanto, tanto Tanto Isso vem geralmente De quem a gente Menos espera mesmo Tão estranho Até A gente até Tenta entender Apesar de ser impossível Mas uma pessoa Que te conhece Que estive crescendo É muito nojento isso Então eu comecei A ficar com nojo E eu passei por isso Uns Dois anos Na mão dele E tinha medo Eu tinha medo De contar pra minha mãe Ela voltar Se depressiva Eu tinha medo Da gente ter que sair Da nossa casa de novo Da gente ter que mudar Da gente ter que Passar perrengue Da gente ter que fazer E a culpa ser minha Eu tinha medo Mas Um dia Minha irmã pegou E mudou Com o meu cunhado E eu agradeci Porque foi quando Os assédios pararam Só que não deu certo Um dia eles me daram E aí a minha mãe Ofereceu dele Vim morar com a gente Quando a minha mãe Ofereceu do meu padrão Vim morar com a gente Eu entrei no desespero E falei pra ela Que de jeito nenhum Que não Que não Que não Que não Eu não queria de jeito nenhum Minha mãe De jeito nenhum Porque eu também Não falava E não falei Como Ele foi Pra lá E assim Nos primeiros dias Que ele tava lá Qualquer coisa Que ele falava Eu implicava Porque me dava nojo Eu lembro que ele Ele xingou o meu irmão Se não me engano E eu falo Que o meu irmão Era burro Falar Ai não sei o que Ele não é burro E naquele momento Eu tipo Eu fui igual um bicho Assim em cima dele Falei pra ele Pra ele não fazer isso E na verdade Não era porque Ele xingou o meu irmão Na verdade É porque eu já tinha Raiva interna Dentro de mim De ter que guardar Tudo que ele me fez passar E aquilo reverberava Dentro de mim Então E eu não tenho Coragem de contar Não Então aquilo Foi um gatilho Eu decidi Que eu queria Tirar aquilo De dentro de mim Eu precisava de ajuda Porque eu não sabia O que falar Porque eu tinha Muito medo Da minha mãe Ficar magoada Porque a minha mãe Ela dá ouvidos Pra gente Ela luta Pelos nossos direitos E eu fiquei com medo De estragar a vida dela De novo E agora Eu decidi Ir pra casa De uma amiga E quando eu tava Na casa dessa amiga Eu fui e liguei Pro meu padrasto Meu padrasto É como um pai Será mesmo Um pai que eu nunca tive Apesar de não ter coragem De chamar ele de pai Eu ainda tenho vergonha Mas eu considero ele Como um pai Eu liguei pra ele Falei que eu queria conversar Perguntei se ele tava Perto da minha mãe Ele disse que não Que minha mãe tava no trabalho Mas eu sabia Que ele tava perto dela Sim E eu falei Que eu queria contar Uma coisa pra ela E ele foi E me deu o maior suporte Pra eu contar sim Que seria importante Se fosse importante Se fosse importante Era pra falar Não deu muito tempo Minha mãe me ligou Na hora que ela chegou No serviço dela Ela me ligou E falou O que foi que você ligou Com seu padrasto Ela falou Quer conversar comigo Eu peguei Porque eu queria atender Meu irmão Tava com raiva dele Falei aquilo Pra prejudicar Mas eu jamais inventaria Uma coisa desse nível Eu já tava com raiva dele O meu irmão Só foi o estopim Foi a gota d'água Na verdade Pra ele estourar E acabou que a minha mãe Acreditou em mim Ele teve que sair Da nossa casa Graças a Deus Ele saiu A minha irmã Disse que ia ficar Com a gente Independente do que acontecesse Mas pouco tempo depois Ela foi encontrar com ele Claro Ela foi ter a vida com ele Eu lembro que A gente ficou um mês Na casa do meu padrasto Porque minha mãe Ela não suportava Ficar na casa E aconteceram tantos abusos Porque aconteceu Com a minha irmã Quando ela era mais nova Com o marido dela E depois aconteceu comigo Com o marido da minha irmã Tipo, dentro da casa Da minha mãe Então, a minha mãe Ficou muito mal Até ela conseguir Novamente Se recompor Saber que não era Questão do ambiente Em si Era questão de comunicação De pessoas De confiança Enfim Eu Demorei Eu lembro que No dia que a gente voltou Eu tava sozinha Ela em casa O meu padrasto tinha saído Minha mãe também E eu escutei O portão abrindo Quando eu viro Meu comiado Eu girei inteira Sei, pronto Agora que ele vai Se brilhar de mim Ele vai fazer alguma coisa Mas na hora que ele viviu Ele virou as costas Saiu Nem quis ficar muito perto Sozinho comigo Em nenhum lugar Porque ele Certo Realmente Ficou Com medo Deu expor Porque ele viu Que eu não ficava calada E Enfim Foi Uma tragédia Hoje eu tenho 14 anos de idade Eu Sinto que Existem muitos Palmos Entes Para serem curados Dentro de mim Minha mãe Continua tomando Os remédios Depressivos dela Meu irmão Tem 10 anos E eu Tento Fazer Coisas Diferentes Escolhas Diferentes Das que eu Vejo A minha irmã E a minha mãe Fazendo Eu tento Buscar um homem Que tenha um Caráter Próximo ao Do meu irmão Porque meu irmão É o meu Exemplo De homem E ele Tá lá No exército Ele Hoje É um dos primeiros Soldados Comandantes Lá na Amazonas Ele fala Que tem vontade De voltar Para casa Ficar perto Da gente Mas eu sei Que lá É melhor Para ele E ele Me inspira Me inspira A querer ser Alguém na vida A saber Que eu posso Ter coisas Diferentes Na vida E é isso Que eu tento Buscar Para mim Todos os dias E eu acredito Que a internet Acelera esse processo E Você tem uma Coisa Que eu sinto É desconforto E ficar sozinha Com o homem Até o meu padrasto Que eu amo ele Como pai Se eu e ele Estar sentado na sala E minha mãe vai Nem que seja Para a área Eu também Vou para outro lugar Eu não fico sozinha Com ele Eu tenho um Um bloqueio Eu não confio Em nenhum homem Nunca mais eu confiei E A única coisa Que eu gostaria mesmo Era de compartilhar Minha história E dizer para a maioria Das meninas Que passam Qualquer tipo de assédio De Tudo Para vocês Não ficarem caladas Para você Ligar para a polícia Para você Que seja Anônima Disque 100 E recorrer E pedir ajuda E agradecer imensamente A minha mãe Que sempre deu suporte Sempre acreditou em mim E eu tenho ela Como minha melhor amiga Apesar de Ela estar aqui Mas ela não está aqui Ela não está presente A mente dela Está em outro lugar E isso me despece Eu gostaria Que minha mãe Fosse mais presente Fosse feliz Com a vida dela Mas eu sinto Que ela não é Então eu fico tentando Buscar minha felicidade Porque eu não quero repetir isso Sabe Eu quero ser exatamente Aquilo que Eu não fui Que eu não tinha E quero muito Muito, muito Que todas as mulheres Que já passaram Por qualquer tipo De assédio De abuso De situação Constrangedora Com o homem Com falta de respeito Com o corpo Se sintam abraçadas Agora para mim Com a vida dela Obrigado.